Fala, galera! Beleza, o que quer falar? É o seu véio, tira pro lado que eu cheguei aqui. Tô passando aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês. Não sei lá, não, né? Agradecer aí a 100 vezes a sua escala, valeu, bico. E os outros inscritos, né? Valeu mesmo, parça, vocês são muito foda. Tá mais vídeo novo, né? Vídeo novo, mano. Vídeo novo, tá ligado? Vídeo novo aí pra vocês. Ó, ontem foi... games bugados. Fantástico, pronto, fã. Galera, desculpa aí pela duração do vídeo, porque eu pensei que o jogo fosse bem menor. Mas aí foi muito bem mais maior. Mas aí, galera. Mas... Vai que dá, vai que dá, né? É isso, galera. Eu vou continuar aí a série... Só falando aqui que eu vou continuar a série do... Dos mortos. Aqui, ó. Até o final, ó. Até a 3 aqui, ó, final. E não por glória, eu vou começar aí. O cara me pediu aí o... O autor aí me pediu pra gravar também. Cadê? É... Acho que tava aqui, ó. É, ele me pediu aí pra gravar rapidinho... Rapidinho não, né? Gravar as 3SL aí que ele postou aí. Cadê? Aqui, ó. É isso, viagem de cor. Dá uma olhada nessa storyline. É bem legal, tem bastante conteúdo. Tem outras duas partes, contendo... 40, 45 missões por aí. Beleza, daí eu vim aqui e falei, ô louco, deve ser... Mó da hora esse negócio. Aí foi, abaixei, tá ligado? Não por glória do SL1. Aí que diz que depois de alguns anos de visit, Jay decide voltar a Lusana, onde seu irmão é Jack, mora e faz parte de uma grande local e é bastante poderosa. Os balas. Agora com o retorno ao seu local de origem, Jay tem a hora de aprender novamente como lidar com a durita das ruas. Como ele irá se sair? Não sei. Então, galera. Vou postar aí as 3SLs que ele mandou aí. Baixei aqui já, pediu de bolas. E ele disse que... É, legal. Aí eu postei aqui, ó. Vou fazer vídeo dessa. Espero que ele já tenha visto. Aí eu vou fazer aí vídeo, mas por enquanto eu vou postar na campanha e as estrelas mortas. É, aguenta aí, pessoal. Já posto. É isso, galera. Valeu. Falou. E fiquem aí com o vídeo. E fala, garoto e beleza? E quem fala é o sorvético. Tira pro lado que eu cheguei. Seus boss. Estão aqui, né? Em GTA Sandras, obviamente. Aqui trazendo uma série de campanha pra ser suave. Então, vamos lá. Foda-se. Não quero ver. Cans de cine. Aê, galera. O mouse mexeu pela última vez aqui nessa vida. Suave. Aqui parece que nós temos um poste nos iluminando. Vamos bater nele. Não queremos saber de postes. Não queremos saber de postes de dia. Aê, beleza. Então, galera. Isso aqui é a nossa Baicote. Parece que a câmera está muito aproximada. Mas, por enquanto, vamos em primeira pessoa, galera. Primeira pessoa é muito mais legal. Ai, meu Deus. Aê, galera. Não está vindo um trem. Beleza. Nós vamos assim mesmo. Oh, 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 oh. Isso é louco. Eu sou muito bom na bike, galera. Meu Deus. Olha isso. Ai, meu Deus. Olha, galera. Coisa boa na bike. É eu. Girls Street Home. Beleza. Chegamos aqui pra lançar Baicotes. Vamos entrar aqui, né, galera. Big Smoke. E, opa. Nossa, a Christina aí, original, basicona. Vamos ver. Stop it. O que você está fazendo, Carl, Brian? Stop it. Quita. Minhas mãos estão aqui. Mom, eu estou com algo. Você escolheu a mesma casa, filho. Ei, ei, ei. Big Smoke, é eu, Carl. Tranquilo, tranquilo. CJ. Oh, meu cão. O que é isso? O que é isso? Ei, baby? Você está bem, mano? Não, mano. Isso é meu cão. Não, eu não sei porque isso tinha de acontecer. Mas eu prometi que eu vou encontrar quem foi morto. O que é isso? É um cão, filha. Como diz em um livro. Nós somos abençoados e ameaçados. Que diabos? Que diabos? As coisas fazem nos rir, fazem nos chorar. Mas agora, nós temos que cuidar da nossa vida. Vá ver seu irmão no cemitério. Vamos, vamos balançar. Você é louco, mano. Vemos aí, que a mãe dele morreu, gente. Mãe dele morreu, né? Você é louco. Eu te esqueço nesses 5 anos, mano. Eles vão ser realmente felizes de ver. Ei, o que vai acontecer, pessoal? Olha quem eu encontrei. Carl, ei. É bom ver você. Eu não acredito que ela está indo, mano. Esse é outro funeral que você fugiu de, cara. Eu estou sentindo uma treta. Como o Brian. Ei, ela era minha mãe também. Não há cinco anos atrás. E o que você acha que você vai? O que? Sai da minha cabeça. Eu vou ver o Cesar. O que você é, garota? Você não está brincando com esses asses. E você sabe que nós fãs. Não tem nada mas um monte de lowlock. Olha, essas mulheres lindas, o que você é? Pelo menos eu tenho princesas. Oh, e eu acho que isso significa que você é um absurdo americano. Carl, diga-lhe. Carl, diga-lhe. Carl, diga-lhe. Não me diga-lhe, cara. Eu te respeito. E ele morreu. Como você vai dizer isso? Mano. As coisas estão indo realmente mal. Aqui, deixa eu te mostrar o que você está morrendo, cara. Tony está morto ali. Um pequeno devil ali. Um grande devil ali. Mano, isso é louco. Todo mundo brilha na comida primeiro. E aí, perguntem as perguntas em segundo. Bala? Eles estão vindo. Vou atirar. Xablau. Ô filho da puta, meu cara. Eles vão voltar pro bairro. É, pega uma bike e pedale. Você não se esqueceu disso. Ah, pega a bike aí, caralho. Mano, não vou ficar nessa câmera aqui não. Muito ruim. Gente, olha a escada da fama aqui, ó. Fiii. Beleza. E aí, riders. Suave, mano. Ô, viado. Volta aqui, tio. Solta a turbo na bike, vai. Tu, 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 tu. Sai, miserável. Quase, hein, gente. Bora, gente. Tô na frente aqui. Ih, parça, suave. Como vai a vida? Corre, pessoal. Corre, gente. Corre, 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 corre. Corre, corre. Uou, bitch. Get all the way. Cadê, 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 cadê? Cheio. Sai louco. Primeiro um carro dos balas tá na sacola. Se parem. Nossa, que cola, hein. Sweet. Foi só na cola dele. Tadinho. Suave. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Vixe. Sai louco, chora. Salve, rider. Como vai as vidas? Vários nada, né? Suave. Site. Uh! All right, meu Deus. E Big Smoke. Mano, esses dois são dois filhos da puta. Dois puto. Logo no começo já, eles já mancam com a Grove Street. É, eu não vou contar a história aqui, senão você já nem assiste mais a campanha. Mas, mano, assiste a campanha toda que é da hora, velho. Vocês vão ver como é foda. Beleza, chegando aqui, ó. Passando aqui de boas. Eita, porra. O carro desceu ali. De boas aqui. Eita, cuzão. Sai, tio. Eita. Mano, sai desse carro aí antes que eu te pegue, tio. Vai, tio. Vai, 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 vai. Corre, cuzão. Eita, explodiu o carro ali nessa ideia. Eita, explodiu o carro ali nessa ideia. E aí, Rider. Suave, parça. Ah, que merda. Ia fazer uma zoeira. Ruei. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Tá consegui... Não estou certo. Pensei talvez em ficar. A coisa tá foda. Bem, a última coisa que nós precisamos de você. Cara, não sei. Eu não vou te deixar na mão, eu juro. Nós vamos já chamar alguns caras da vizinhança pra fazer o inferno por aí. Pode pá. Eu andei o dia inteiro, tô cansado. Depois eu alcanço vocês. Ei, vá nos visitar, lalalala. Sim, mude também suas cores, otário. Sua mãe. Seus filha da puta. Roró. Vai, 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 vai. Vamos salvar aqui, né, gente. Cava dos... Mas que caralho, já vou. Big Smoke. Suave. Tranquilo, favorável. Agora a gente vai ver o Rider, galera. Que zoeira, vai. Rider. Ei, cara, o que você quer? Eu te vejo em meu homen. Que coisa com você? É, homens. É, é, é. É bom te ver em volta. Não homenho, amor, não homenho. Oh, porra, porra, porra. Meu n****, meu bai. O que você está gravando com você? Ei, cara, o que você está gravando? Mano, um pedaço de lugar que não tem ninguém que me ligar, cara. Essa coisa é bonita. Tô com a LESA. Da f*** de Gros, você tá vendo? Eu vou me fazer o outro. Mano, ele é muito trouxa. Tem uns tempos aí ele fica trouxa, mas depois... Nossa, ele é topão. Beleza, vai, vai. Vou ler, ler, ler. Melhor dirigidor daqui. Chegamos. Não. Olha o estilo Velozes. Ah, que beleza. Barbearia. Yeah, man. Suave, parça. Puta, f***. Não. Misos. Seis. Passar. Não, não. Agora eu corro moleque, corre moleque, ta porra, Drifitão, esquece. Drifit 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 dr Suave, é nois Beleza, galera, vamos salvar aqui, né, de boa Galera, cês são muito top, cê é louco Mas eu vou trazer aí a campanha pra cês aí, como cês tão vendo aí, né Então, acho que vai ser o esquema assim, duas missão por vídeo, talvez Vai ficar top duas missão por vídeo, galera Muito top duas missão por vídeo Tá prazer demais, Mazu Galera, eu sei que eu tô ligado que isso aqui tem uma arma, então vamos bater nele Ou não, vamos, sei lá, encerrar ele Então, galera, eu vou fazer aí a campanha pra cês Espero que gostem aí São todas missões, tá, e sem cheats, mais importante Morre, tio E acho que é só isso, né É por ele só isso, galera Valeu aí Por... por tudo aí Vou dar umas vordinhas aqui por VC City VC City, ai caralho Então, galera, é isso Espero que gostem aí Valeu, falow E até a próxima missão Foi, 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 foi Faleceu E aí, foi, 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 foi,